Vidas despedaçadas, famílias dilaceradas. A violência contra a mulher destrói toda a sociedade. Para debater o tema, o Senado Federal lançou a campanha Agosto Lilás, que vai iluminar as cúpulas do Congresso. O lançamento da campanha, que pretende debater a interrupção da violência de gênero, foi carregado de emoção. A senadora Leila Barros lembrou vítimas de feminicídio e pediu um minuto de silêncio em respeito à memória dessas mulheres que perderam a vida de maneira tão cruel. Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio. Acho que celebrar os 16 anos da Lei Maria da Penha nos faz também refletir o número de feminicídios, de violência contra as mulheres que têm assolado o nosso país, né, deputada Tereza, colegas. E em nome de todas as mulheres do país, eu vou citar as 11 que este ano morreram vítimas dessa covardia. São mulheres jovens, mulheres que estavam em fase produtiva, mulheres que com certeza criavam seus filhos, cuidavam de suas famílias e por serem mulheres, pagaram com suas vidas. A gente traz, na verdade, o alerta. Nós temos uma lei muito importante, mas nós precisamos fazer valer essa lei. E para fazer valer essa lei, nós precisamos de uma consciência maior ainda da sociedade como um todo, tanto que se refere à questão da denúncia e, portanto, as mulheres precisam não apenas serem incentivadas, nós precisamos dar a ela as condições, de fato, para que ela possa fazer uma denúncia com segurança, não é dar a ela, de fato, essa proteção como a própria lei, na verdade, assegura. A iniciativa é das procuradorias e bancadas femininas do Senado e da Câmara dos Deputados. O tema da campanha homenageia a lei Maria da Penha, que faz alusão à mulher que foi vítima de dupla tentativa de feminicídio e lutou para que casos como o dela fossem tratados como violência de gênero. Há 39 anos eu estou em cadeira de rodas, vítima da violência que sofrido então meu marido. Mas hoje, se não conto com o movimento das pernas, costumo dizer que criei asas, pois conto com multiplicadores como todos e todas aqui presentes para divulgar a lei que leva o meu nome. Lei esta, que é considerada uma das três mais avançadas do mundo. Lei esta, que veio para proteger e resgatar a dignidade das nossas mulheres. Em 2021, no Brasil, em média, a cada sete horas, uma mulher foi vítima de feminicídio e a cada dez minutos, uma mulher foi vítima de estupro. A luz lilás no Congresso é para reforçar a importância de debater o tema e combater as estatísticas. Nós esperamos um fortalecimento muito maior da lei Maria da Penha, que vai completar 16 anos agora no dia 7 de agosto. Nós queremos mais estrutura, como mais delegacias por todo o nosso país, mais varas judiciais, mais casas-abrigos, para que as mulheres, quando sofram violência ou ameaça de feminicídio, elas se sintam seguras em denunciar. Mês de agosto é o mês de aniversário da Lei Maria da Penha e nada melhor do que a gente transformar esse mês num mês de luta, num mês de alerta, num mês de proteção à mulher. Paulo Benetti, ativista que luta pelos direitos das mulheres trans, falou sobre a importância da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha não é só por sexo, e sim no sentido de gênero. E o gênero feminino tem uma gama de diversidades e identidades. É a mulher cisgênero, que pode ser léssica, bissexual, e também a mulher trans e a travesti. Pois essas meninas também carregam essa vulnerabilidade feminina, e quando eu falo vulnerabilidade, não quer dizer sinônimo de fraqueza, porque mulheres, nós todas somos fortes. O que eu quero dizer é que são vulnerabilizadas por toda uma sociedade, por causa do preconceito, a discriminação, a violência e a opressão. A Lei Maria da Penha veio, sobretudo, para mudar consciência em relação à violência contra as mulheres.